E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, estamos aqui pra mais uma corridinha armada no Counter-Strike. Se o feedback de vocês foi muito legal e hoje não estou sozinho, estou aqui com o estéreo, só vamos, fi. Vambora, vai, tipo, todo um time contrário, hein. Ah, sério, seu traíra? Olha, acabei de morrer, nem comecei. Puta vida. Tá, pontuei. Manos, ó, disputinha entre o estéreo, é lógico que ganhar é sempre a meta, mas entre... Ah, não, não dá não, estéreo, isso aqui já começou, caralho. Ainda tá no final, ó, que bosta. Vamos só aquecer, vamos só aquecer, a próxima é pra valer. Pera aí, molecada. Esse mapa, amigos, eu odeio. Vamos aí, ó, estéreo vai de TR e eu vou de CT. Porque a gente é assim. Ah, esse aqui é cimento, só. Não vou nem mostrar minhas skills, porque senão o estéreo vai perceber. Ah, e galera, eu li os comentários de vocês, que eu gostaria de saber o feedback. Tem uns moleque que falaram que eu fico caçando Smurf, certo? Porque eu só miro no chão, só. Filho da puta. Isso que eu ganhei, imagina se eu estivesse perdido ainda. Vamos lá, Patif, se liga no meu time terrorista aqui. Eu, Snake, Bot, Nick, Bot, Jim, Bot, Lã. Caralho, não é vai ganhar. Só terroristão, então. Eu já arranquei uma cabeça, já viu? Estéreo, teve que fugir aí, Estéreo. Senão eu ia tomar tiro do Patifão aqui do outro lado do mapa. Caralho, mano. Ah, caralho, não tô conseguindo... Ah, mano, pelo amor de Deus. O meu está cheio de bot parado nessa porra. Caralho, o maluco está roubando todas as minhas kills, filha da puta. Ah, é na hora que eu pego para matar alguém. Ah, que ódio disso, mano. Caralho, metralhadorinha do cão. Metralhadora, tra, tra, tra. Pega a metralhadora. Ah, o Bot está ganhando? Sério, Bot, Nick? Pior que eu nunca sei quando é Bot, Bot. Bot, Nick é o top, filho. É o maluquinho? É igual o Robot, Nick. Conhece o Robot, Nick? Ah, mano, eu tô jogando... Nossa, eu tô muito batata, Estéreo. Nossa, eu to joguei tão bem essa porra hoje. Eu tô todo batatoso. É o Rainbow Six, a gente tá treinando pro campeonato hoje. E aí acontece isso. Nossa, eu tô batatíssimo. Tá ridículo. Nossa, Junior. Nossa, Junior, tira essa cabeça daí, filho. Ah, eu tô muito... Caralho, Junior. Nossa, eu tô muito tonto. Que ódio. Aí, filha da puta, tá sujado a pé na cova. Ele tomou só. Caralho, mas... Agora sim que começou. Agora sim que começou. Caralho, eu tô jogando muito mal. Toma, babaca. Tomei. Olha eu dando mole. Olha eu dando mole. Tá mole aí, né, mistério? Olha eu dando mole. Caralho, tá me errado. Ah, pinto! Você me matou, viado. Veio com tudo. Ainda dá pra colar no placar. É só caprichar aqui uma rodadinha. Chega na Alpe, filho. Ninguém me segura. Boa, Pati. Quando chega na Alpe também, ninguém me segura. Eu tenho primeiro de doze aqui. Ah, chegou as doze aí, já começa a virar inferno. Aí, daí é da hora. Dei o doze nessa porra. Ah, eu... Ah, não dá, não dá, mano. Não dá. Tem uns moleque que só fica camperando. Olha aí. Ah, tomei no cu. Nossa, Pati. Viu? Você reclamou, fui te dar essa kill pra você começar a sair das doze lá. Nossa senhora, moleque. Paz, você deu outra, hein, Pati. Pô, agora fodeu. Paz, você deu outra, hein. Vai, mata esse cara. Mata esse cara, Pati. Mata esse cara, Pati. Mata esse cara, Pati. Cusão. Ah, não, que isso? Já tem cara aqui na base. Filha da puta desse Marcos. Já tá aqui na base, mano. Falou Marcos. Esse pontil pra nós. Essa doze não é igual do Rainbow Six. Essa doze não é. Ah, consegui. Ah, trouxão. Vem só com a faca aqui da base. Sério mesmo? Ah, lixo. Que merda. Ah, os caras chegaram na sniper. Agora fodeu. Vocês chegaram na sniper e eu tô de doze. Tomei no cu. Ai, 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 ai. Agora cheguei na... Ah, o vilão da puta pulou no meu tiro, viado. Caralho. Coedinha aqui tá boa. Coedinha tá boa, caceta. Falou história online. Pua, mano. Eu não vi. Ah, se eu pego agora ali... Ah, o cara veio daquele canto ali, sujo. Ah, um já foi. Outro já foi. Ah, caralho. Isso é de teco também? Tamo liderando a lista. Olha aí, ó. Só os batatão carregando os malucos aí, ó. É o batata show. Ô, louco, rapaz. Na bundinha. Não tem problema não. Não tem problema não. Levei o meu ali. Tá bom também. Ah, tá muito longe. Eu não vou conseguir nunca acertar daqui esse brother. Aí é foda, aí é foda. Aí, 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 aí. Puta, estéreo. Como eu odeio jogar de Rambo. Peguei, é foda, moleque. Ah, filha da puta. Sai daqui com essa faca aí do caralho. Esse Junior ali não dá, não. O nego veio me esfaquear já. Não vou nem por ali mais. Ah, não deu, mano. Caralho. Não peguei. Não peguei. Ah, meu Deus. Caralho. Vai, Patife. Morre, filha da... Ah, estéreo. Te roubaram. Nossa, roubaram meu filho, estéreo. Porque ali você já estava morto, querido. Já estava morto, né? Também uma 12 nas costas. Nossa, mano. Tá com que arma, Patife? Eu estou com a porra da Ramba aqui. Agarrei. Aí, porra. Revolvão. Revolvão. Revolvão, estéreo. Revolvão é gostoso de jogar esse bagulho aqui. Acho legal pra caralho. Nossa, não conseguiu acertar tiro com isso. Manda tiro secundário, agachadinho, tio. Oh, garoto. Roubei uma kill ali. Ah. Eu dei essa kill pra tu, mano. Deu mesmo, fi. Está ali como paradíssimo. Parece, filha da puta. Parece, filha da puta. Trocou desse pote. Ah, mano. Caralho. Que raiva de... Nossa, eu não... Desert nesse jogo não consigo, mano. Nossa, mano. Varadinho. Trouxa. Varadinho. O que dá pra parar nesse mapa aqui do caralho? Sei lá. Ah, mano. Estou vacilando, velho. Estou ficando muito parado. O cara passou no ice, Patife. O cara passou no ice. Passou também? Mó vergonha? Aí, garoto. Está muito nessa... Agora é só headshot, esse. Headshot. Fudeu. O cara está roubando meus kills, mano. Ah, eu ia meter a facada no estéreo. O cara matou o estéreo. Que merda. Sai com essa desech daqui. Filha da puta. Estou roubando todas as minhas kills. Ah, você. Filha da puta. Trouxão. Segura isso aí. Ah, do alberê está uma merda. Do alberê. Então você acerta na cabeça o sofrimento. Estou com 15, esterinho. Estou com 15, esterinho. É meu. É meu, moleque. É meu, moleque. Opa, peguei mais um. Estou de double. Estou de double. Estou de... Estou meio de dual nessa merda aqui. Essa filha da puta. Ah, filho da puta. Oh, garoto. Vai, vai, vai. Corridinha. Socorre para o abraço, amigo. Ai, meu Deus, filha da puta. Vamos correr para o abraço, querido. Para a topa. Ai, meu Deus. Eu ia nascer. Nossa, eu morri sozinho. Está vindo por baixo. Está vindo por baixo. O tipo está vindo por baixo. Quem está vindo por baixo? Ah, o cara. Acabou, cara. Na boca. Opa. Ué, por que eu voltei para a double? Alguém te montou na faca aí, show. Ninguém montou na faca, não. Ah, o maluco também está na faca, velho. Eu vou ter que trombar ele para fazer um x1 aqui de faca. A única chance que eu tenho é de finalizar essa porra. Segure o Série Online. Vem que vem. Eu sou o Deus do Corrida Armada. Vou começar a desafiar os caras pro agora. Foda-se. Até passei mal aqui, Mala. Nossa, isso foi bom. Deixa o seu like aí. É nóis. O canal está aí na descrição. Um beijo. Fui!